E aí galera, estou aqui de baixo com vocês, mais uma vez com um vídeo do DBO Global Origins E agora eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês que tem dificuldade para opar, saber onde é melhor opar e onde é pior opar Que vocês sempre chegam aqui no help e perguntam onde eu opto ao level, onde eu opto ao level Sempre os players tem uma pergunta diferente, dizendo vai não sei onde, vai não sei onde, mas eles nunca sabem qual é o melhor local certo E eu agora irei, nossa que lê, irei ensinar, dizer perfeitamente qual é o local certo de você opar do level 1 Que eu estou level 1, eu vou pesquisar aqui, do level 1 até o level 1K, 1K e 500, 1K e 500, nossa, estou viajando o máximo é 1K e 300 Até 1K e 300 eu vou ensinar gente, até 1K e 300, demora, demora, mas eu vou ensinar os melhores locais e onde opar mais rápido Então, vinha comigo, e claro, é, era só isso mesmo Primeiro, vamos pegar aqui os iniciais Eu claro que não vou conseguir pegar um cai trazendo porque eu quero postar o vídeo da videoaula, né, porque demora um pouco Mas eu não vou nem usar set bom, nem nada Claro que se vocês tiverem um setzinho, ajuda pra caralho, né Nossa, não abre o bot Ah, tá aberto o bot Pronto, abre o bot Eu vou, ai que vacilo, deixa eu comprar aqui uma, gente, sempre comprei uma Red Senna aqui, gente Sempre comprei uma Red Senna Pronto, vai embora Pronto, agora vamos começar Primeiramente, como vocês começarem o jogo A maioria das pessoas vai lá, desce lá embaixo, mata os Wolfzinhos, não é mais uma empresa não, gente Porque aqui já tem o Wolf Tá bom, aqui iniciante Vocês vêm aqui em Wolf? Já tem gente aqui, nossa, né É de esperar Lembrando, o Wolf aqui, vou dizer exatamente qualidade de XP O Wolf dá 2K de XP, gente 2K, com 2K de XP você vai tentar muita coisa, você vai matar muito bicho Bem, então, vocês ficam aqui Até exatamente o level 50 Tem também esses fights aqui, né Vocês ficam aqui até exatamente o level 50, gente Então, daqui a pouco eu vou pegar os 50 aqui E daqui a pouco eu volto Nem precisar eu dizer daqui a pouco eu volto Porque foi segundos Meu Deus, foi segundos Então, vamos continuar aqui, né Vamos continuar a ligar com o generation, né A parte do level 50 Se você tiver com preguiça, se você tiver o KVB aqui Você pode até deixar o level 100, não é que você pega o level 50 Você pode vir aqui, hein Tem uns tal pai pai aqui, gente Só que eu não quero matar tal pai pai, não Porque eu tô com preguiça mesmo Tá? Não tem muito necessidade, não Você matar tal pai pai, não É mais quem quer logo ir direto com as KVB Entendeu? É uma boa assinada do começo do básico Saem dos Wolf No level 50 Pra onde é que você vai? Ai, vacilo Você vai pra Namek Lá na nave Mas Tem uma Namek aqui, separadinha Vai, macho Tem uma Namek aqui, separadinha Só pra play, pega o baixo Então, olha aqui Deixa eu botar aqui Big Explosion Big Explosion Já mais, vocês vão ocupar aqui Ou na outra KVB de Namek Até o level 100 Aí fica só fraco aqui também É bom você dar uma treinada de NML Mas, então, daqui a pouco eu volto Vou pegar o 100 aqui Vou ter gente Lembrando, Namek aqui dá 15k de XP 15k, ou seja, Wolf dando 2k Na Namek dá 15k Opa, bem melhor na Namek Tá? Tem outra KV aqui pra baixo De Namek mais forte Que é muito boa pro solpar Só que eu não aconselho muito você Com o item inicial não Então, vamos continuar aqui Para a próxima Pega um level 100 Deixa eu transformar Vacilo Pega um level 100 Vocês vão Vão É aqui Deixa eu ver Vocês vão para Aquas Chegando aqui em Aquas, gente Olha que bonito aqui as Aquas Coisa bela Aquas não dá 20k Aquelas coisas todas Mais Aquas Só que tem que ter cuidado Tem que dar Mystic Aqui eu não estou dando Mystic Lembre de dar 1 Mystic Defensa É porque eu sou preguiçoso mesmo, gente Sou muito preguiçoso Eu estou meio que com pressa Então, chegando aqui nas Aquas Elas dando 62k de XP É muito XP É muito XP mesmo Aqui vocês pegam level 200 Facinho Então, daqui a pouco eu volto Vou pegar level 200 aqui E é nóis Pronto, gente Voltei Não demora muito não Não sei se vocês aqui já tem Demora da poxa Mas já peguei 200 em 1 Não foi nem demorado muito aqui, né? Lembrando Aquas dando 62k de XP Vamos para Paikurhan Land Island Paikurhan Island Aqui é umaquilo muito disputada Muito disputada mesmo Sempre tem gente aqui Então Tem que ter cuidado Aqui nos Paikurhan Paikurhan Não dá 62k de XP É, eu esqueci da Mystic Espera aí Esqueci que tem que dar Mystic Dá 150k Paikurhan de XP Isso mesmo Vocês entenderam 150k de XP Lembrando que aqui tem Super Paikurhan Que dá 250 Ou seja É muito XP É muito XP É muito XP mesmo E por que eu tomo uso? Ai, conselho Não usem Big Explosion Quando tiver 250k Não é Super Super Explosion Rave Super Explosion Rave, gente Então Vamos lá Usando Super Explosion Aqui já bato mais Com a transformação, né? Aqui, Super Paikurhan Você upa Até mais ou menos Leva 300k Entendeu? Então vocês até podem upar até 400, gente Até 400 você pode upar aqui Mas claro que eu não vou mostrar Se vocês querem aqui Pra você daqui Pular logo pra 400, né? Porque vai que aqui Você não consiga upar E arrume treta Aquela boba toda, né? Mas tem uma TV melhor que essa Eu estou mostrando logo Essa você vem aqui no 200 Pega 300 Pra ter certeza que vai aguentar os bichos Entendeu? Mas vou ir mesmo no 200 Não sei se eu vou morrer Lembrando Super Paikurhan Da 250k de XP E vocês vão em Nebulosa 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 Ai E vocês vão em Nebulosa Nebulosa Tem Dr. Relo Só quem sabe Só quem assiste Dragon Ball Sabe quem é Dr. Relo, né? Dr. Relo Dá nada mais Nada menos Que 600k de XP Olha, vocês viram aqui Muita gente aqui Porque é 600k de XP, gente Ou seja É muito XP É muito XP mesmo Difícil achar Um bichinho aqui Olha aqui Olha que bônus aqui Não sei se eu vou aguentar Mas Gente 600k de XP É muito XP Muito XP Não sei lá Eu estou 230 245k de XP Porque o cara matou Nossa Meu Deus do céu Ou seja Já que essa cave aqui É muito cheia Também tem outras Mas as outras É só pra level 400k de XP Você vai ter que ficar No Spyku Hanland Ou Aqui Pra pegar o 400k de XP Aí vocês vão aí Por sua própria opinião Qual vocês acham melhor Pra vocês uparem Entendeu? Eu estou dando Mostra uma cave Dando XP do bicho Aí vocês queiram Pra vocês mesmos Onde vão upar Ai que legal Oi Levo 200k Não é muito bom Você vem pra cá Não, né? Na mista Que é aqui 100k de XP Usando 100k de XP Vai Ai Eu não vou não Deixa eu pegar mais um levo aqui Tá gostoso aqui Né? Então daqui a pouco eu vou te dar Vou dar um compadinho aqui É gente, votei O cara tava matando todo mundo ali Eu levei meio que uma carreirinha Prefiro ir logo todo aquele Que fica aqui É, esse aí é o problema Por isso que eu tô mostrando esse tutorial Que caso não dê Pra você o pai em um canto Você já vai o pai em outro Tá ligado? Então saindo aqui Do Dr. Willow Vocês podem ir pra outras Que lembrando Pega Vai no Spy com Hanland Pega 400k de XP Vamos Pra Rudo E Rudo Muita gente não sabe Mas tem uma queija aqui Pra level 150k Vai ter um update no servidor Quando tiver um update no servidor Essa queija aqui Vai passar para o level 100k Entendeu? Tem esse Black Dragon aqui É muito bom pra mim Mas tem uma queija melhor aqui Que é de level 250k É de Pai Conhan também A diferença é que é enorme gente É enorme mesmo Vou mostrar pra vocês aqui Então vou pegar aqui O resto dos levelzinhos Que não deixaram pegar né Então daqui a pouco eu volto Bem gente voltei Demora um pouquinho Mas é assim mesmo Porque esse vídeo Opa rápido Também não tem muita graça Mas sim Esse opa um pouco rápido Mas não nessas caves Cadê? Cadê a saída? Sai daqui Nossa tem que odiar Agora eu vou mostrar Onde você pode upar A partir do 400k Lembrando que a partir do 400k Você pode voltar sim Pra nebulosa Que lá é muito XP Aqui é o PEC com 200k 250k Entendeu? 150k Porque é Pai Conhan E nebulosa Lembrando que é 600k Vocês voltam Mas vamos aqui pra E Terra Voltar E vocês já vão nessa máquina Aqui abaixo Se não der nebulosa Você tenta Shadows A gente tem que falar aí logo Aí Shadows Shadows é uma muito top mesmo Muito top mesmo É igual nebulosa Dá 600k também E os bichos aqui batem nada Ou seja Nada mesmo E aqui você vai tranquilamente Até os 600k Para dar o seu reborn Olha pra aí Tava 401k Já tô 407k Entendeu? O ruim do que é que a cave Aqui não é muito grande As perguntaram Ah bem Aumenta a cave Na cave é boa Mas é muito pequena É porque a cave boa Tem que ser pequena Pra ser disputada Entendeu gente? Esse champa Tá me seguindo É o mesmo champa? Meu Deus Cave pequena É bom porque é disputada Porque se for fazer uma cave boa Se for pé grande E as outras não vão ter tanta utilidade Entendeu? No próximo update Ela vai ficar um pouco maior Mas pouca coisa mesmo gente Então Se eu champa não me matar Eu vou tentar upar aqui até 600k E eu volto Quando tiver no 600k Então Até daqui a pouco Vou ter gente Tô quase mais até 600k Demorou um pouco Porque tem dois caras aqui na cave Tem dois champa aqui E como eu pude que mais a diária Não dá medo Tem um medinho pra só pegar A picar sabe? Aí se falta só mais um aqui Pra mim poder já dar o meu reborn Cadê? Só mais um cara Só mais um Aí Achei Vamos matar isso aqui Cara não pegueu Leva Nossa Então é mais É dois Vamos matar isso aqui E já vamos dar nosso reborn Leva o 600 gente Vamos ignorar o right aqui Que a gente não pode passar do 600 não A gente não pode passar do 600 não Vamos pra Earth Vamos pro reborn Eita travada Eita minha net é body mind Ai Reborn Yes E estou level 1 gente Como vocês podem ver Então vou fazer o mesmo progresso Que eu fiz na outra vez Tá bom Só vou mudar umas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês depois Então quando eu pegar Leva mais ou menos 400 Eu volto com o vídeo Bem gente Voltei né Demorou um pouco Já transformei aqui Deixa eu ver se tem mais transformação Eu sou meio leve Transformar Só 600 agora Lembrando Vocês podem pegar 600 aqui Eu lembro lá Eu vou mostrar Uma terceira cave Deixa eu matar esse bichinho aqui Uma terceira cave Terceira opção Para você que já é reborn Pegar seu level Você vai Isso Novamente Passar dessa nave Eu tava na order Vamos na time E vamos para Daburá Island Aqui em Daburá Island gente Pouca gente upa aqui Por quê? Porque os bichos Bate bem Você tem que ter reborn Bicho bate bem E os XP não é tão agradável Porque eu posso ver Os baby Daburá Mas lembra Baby Daburá Dá 500k de XP 100k a menos Que o Dr. Willow E os Dark Miss Dane Ou seja Só 100k a menos A 500 XP E aqui tem Dark Daburá Gente Bate mais E tem mais life Que o baby Daburá Mas Dark Daburá Dá 1kk de XP Ou seja É muito XP Então vou dar um misto Defense E vamos dar um padrinho aqui Se eu ver que não tá Muito certo aqui Porque claro Vocês vão fazer quest Uma item Eu tô indo com os itens Iniciais Que eu tô fazendo direto As queves O quanto direitinho Mas vocês com os itens Podem aguentar aqui Eu tô indo sem item Então vamos lá Olha a quantidade lourada Olha a quantidade lourada Isso aqui porque foi lourada Não vem isso aqui No começo não Mas é muito XP Muito XP mesmo Aqui sinceramente Vocês pegam Os 700 Vocês pegam E cai demônio Que é sense nele Serve pra você comprar A vocação Daburá Lá no shopping Eu vou matar aqui Tu leva 414 Eu mato esse bichinho aqui É bom pra você lourar Mas eu quero matar um Sozinho pra vocês verem aqui Como é bom Dá 1kk de XP Esse Dark Daburá E aqui vem muito grande Muito grande mesmo Não tem como você nem brinca Porque vai com outra pessoa Porque aqui dá pra 2 3 plays tranquilamente Olha pra aí 3 levels Então gente Daqui a pouco eu volto Vou pegar aqui Eu acho que os 700 E volto quando eu pegar o level Voltei gente Voltei Aqui já tô 689 Só o panda aqui Dando umas voltinhas aqui Na cave Como vocês podem ver Tem mais caminhos Mas eu não sou Só que dá E se arrodeu aqui mesmo Porque eu sou preguiça De fazer cave boot Eu fiz cave boot Bem Mas vocês podem ver Eu já vou pegar o level 700 Aqui com vocês Vou deixar o vídeo aqui um pouco rápido Lembrando que Eu já morri Duas vezes aqui Mas isso aí é porque Na verdade Eu não tenho um set bom Óbvio E eu esqueci da Mystic É bom vocês Se vocês tiverem Pra me ficar uma quest Pra ter algum set de regeneração Ou algo do tipo Porque é chato É chato Olha Bem gente Peguei o 700 aqui Vou deixar Eu sou mal mesmo Vou correr aqui Vou deixar alurado aqui Que eu tô com pressa Meu Deus do céu Eu não aguento mais Daburar não Vamos simbora Que é o meu corpo ali Simbora daqui Peguei o 700 Vamos até a próxima cave Vamos voltar De novo pra esse Que não é nessa nave É na Ode Chegando aqui Vocês vão em Sadara Isso mesmo Sadara Tem gente Nossa Aqui Nesses cave super side Vocês ganham Nada mais Nada menos Que um cacai 500 de XP E eles batem Menos que os dark Daburar Mas só pode vir aqui No level 700 Por isso Que eu queria logo pegar o 700 Mas aqui É bem mais XP Entendeu gente Bem mais XP mesmo Aqui vocês ficam aqui Só mesmo até o level 800 Ou seja Pode demorar um pouquinho Também eu sofri né Quem evite ganha aquela porcentagem A mais de XP Claro que é a vontade De ser play-vite Mas aqui dá pra você Tranquilamente Lembrando Vocês podem voltar pra daburar Vocês podem voltar pra dar Muita gente Ou lá É melhor Mas aqui dá 1kk E 15 XP Vou soltar boot aqui E quando tiver mais ou menos 800 Eu volto Vou ter gente Deixei de boot aqui Demorou um pouco Acabou que passa o 800 Mas não tem problema não Aqui com o 3G Você pode dar qualquer level Não tem diferença Se dá 800 900 ou 1k Não tem diferença Se dá outra gold Você vai ganhar a mesma quantidade A mais de last mana Que o 3G Oferece a você E o dano E a transformação A vocação Tudo direitinho Entendeu Então não tem problema não Então pega um level 800 Aqui Vamos se mandar daqui Que pelo amor de Deus Tô vendo que eu demorou Mais doido esse vídeo Mas antes de ir pra próxima Deixa eu botar aqui Ultra gold Que eu já deixei aqui As gold essence Tudo separadinho Bonitinho aqui Vamos Aqui no NPC Falando hi Ultra gold Yes Estamos ultra gold gente Ganhamos um buff a mais De level De level Nossa De dano XP Tá meio na bocha Não muda nada Do XP Se não for mais rápido Ou mais devagar Só dá dano Muda A transformação A vocação clara Agora eu sou Vegeta black Ultra gold E life mana Você ganha mais life mana Se eu não me engano Ganha mais umas 150 Para 200k A mais de life mana Então Não vamos mais para Sadara Vamos agora para Frost Mountain Vamos agora para Frost Mountain Gente Aqui Frost Mountain Tem que vir Lode Free Lode Não é tão bom assim Não Não é tão bom Não é tão bom Assim Não para XP Mas a gente Que é o mesmo Aqui Frost E o Tragode Aqui Aqui O que tem de mais Aqui Se lá no Skiar Super Saiyan Dava 1kk E meio De XP Frost O Tragode Dá nada mais Que 4kk Gente 4kk Aqui vocês Upam até level 1000 Até level 1000 Caso vocês tiverem acesso ao universo 6 Tem as que me frost Lá também Mas como a gente não tem acesso a nada de universo Nem nada aqui Vamos nos contentar com isso aqui Vou matar esse respawnzinho aqui Vou mostrar para vocês aqui Quanto Quanto é que sobe aqui Vamos lá Ai ai Da próxima vez eu gravo com um set melhor Nem que seja um Um freezinho Ai que só faz um quest Porque pelo amor de Deus É capaz de para aqui ser solado Aqui pelos bichos Olha Esse bicho bate demais Cadê Abre aqui Leve 802 né Vamos lá Vamos matar agora esse bicho aqui 803 É porque só o frost mesmo que dá os levels Só os frost Aqui tem muito frost Tem muito freeza Que Deus Freeza não conta muito nesse freeza não Porque o bom é só os frost Mas vocês botam aqui com calma Vocês pegam aqui level 1000 Ou seja Voltei gente Voltei gente Aqui demora Nossa demora Mas aqui é o único canto onde dá para você ficar Entendeu? Não vale nem apelatar isso É Aconselho mesmo você Tentar ir para o universo 6 A partir do level 600, 700 De tomar um time Alguém para ajudar você No universo 6 Porque lá tem as cave para level 800 de frost Lá é bem melhor Eu estou mostrando aqui É o bicho Não as cave Na verdade né Porque se você quer upar em aqua Tem várias caves de aqua no servidor né Não precisa você ir especificamente em aqua Quando eu mostrei Se você quer upar em paikurhan Não precisa você especificamente ir para paikurhan Asland E você pode ir para Rudo Ou outra cave Então isso varia muito Eu quero tocar aqui miserável Isso varia muito gente Entendeu? Frost Também se vocês conhecerem outra cave de frost Se vocês forem para outra cave de frost Vocês podem ir muito bem Ou para bem mais rápido Na outra cave de frost Nossa Eu sou para muito Muito mesmo Eu estou mostrando isso aqui Porque eu estou frio Porque eu tenho boneco Eu estou topando Entendeu? Aqui E não estou fazendo quest Nem nada Ainda estou com Com o set inicial Né Então Você vai para Rito Bay Em Rito Bay Tem Rito É gente Rito Ele não dá um monte de XP Né Mas aqui é como se fosse todo frost Ou seja Aqui dá Em vez de 4kk Em uma frost Aqui dá 4kk e meio de XP E você No sexto universo também tem Tem duas cave de rito Uma narra free e uma narra VIP Lá no sexto universo Mas Para quem é free E não tem acesso ao sexto universo Aqui é perfeito Lembra que você pode ir para a cave de claro Né A sua escolha Depende de como tiver aqui Mas Mudando de assunto agora Não dá quase nada Demora muito Muito mesmo Agora Mudando de assunto Vou mostrar aqui Umaquele Quando você tiver leve baixa Entendeu Ou você vem para o level alto E você não quer morrer Você quer dormir Quer acordar no local De tal pano De suchar Nem Deixa a conecta Vocês vão aqui Em Power Up Porque Power Up Aqui tem aquele de Monaca Monaca Dá nada mais nada menos Que 400k XP Sim É pouco Mas se você Eles são fraquinhos Mas a conceita Eu não levozinho Levozinho mais São os 400k mais Que pode aqui Monaca Bate nada Praticamente Dando 400k XP Se vocês matam aqui Você puxa aqui Meio mundo de Monaca Vai dar um rito Demora Opa demora Mas é uma migalhinha Para quem leva um K Vai para quem leva os 600k Está de boa É bom mesmo Você dormir Pronto Então leva um K Aqui cai God Coins Para que sai God Coins Isso é para você Trocar por uma God Senso Ou pela vocação Goku God Que é uma semi VIP Quest Que é uma das mais fortes Do jogo Free Uma das mais fortes Não é mais fortes Porque todas as semi VIP Quest São fortes Todas Entendeu Eu dei uma das mais fortes Porque ela é semi VIP Quest Mas o que tem Tão bom nessa aqui Ela é no PVP Por que o XP dela É tão baixo A arquiva é gigante Gigantesco Eu acho que essa aqui É a maior quebra do servidor Eu não saio muito Para ela Para você poder ver Uma que está fechada Porque eu só gravo mesmo Entendeu Então chega até que mostra Mas aqui a quebra é no PVP Você não vai pegar picar Você pode lourar 20 Monaca Matar na área Pode chegar uns caras Não vai dar picar Não vai acontecer nada Entendeu Não tem nem como você morrer aqui direito Se você for fortinho Entendeu Ou seja Aqui é perfeito gente Para você exupar E quando for dormir Lembrando que no sexto universo Tem a quebra de Rito Também Que vocês podem Lá vocês pegam 1.300 Atualmente lá É uma das melhores quebra Só pegando Para quebra de Giren No universo 11 Se aqui Rito dá 4,5 KK O Giren Dá nada mais Nada menos que 6 KK de XP É pouco é Mas vocês podem muito bem Matar dois Ritos Que é equivalente Até mais do que um Giren Entendeu Então tem como se dá Porque eu põe Giren Ele põe Giren Giren é melhor Giren é pago não Tem free também o Rito Que dá quase minhas coisas Então o vídeo Ficando por aqui gente Eu não peio 1.300 Como eu falei Onde todo mundo atualmente Está o plano 1.300 Até o update Ter as novas cases Óbvio Mais um vídeo Vai ficando por aqui Quem gostou Dá like Compartilhe com os amigos Pra quem tem problema Dá uma olhada nesse vídeo É muito legal Esse vídeo aqui Que ensina bastante E é nóis gente Falou e fui